E aí, galerinha, tudo bem? Aqui fala João Maia e hoje o vídeo de hoje, tô trazendo aqui pra vocês a continuidade da série Miami Vlog, que é uma série de vlogs que eu fiz quando fui pra Miami lá pra 2018, se eu não me engano, então é isso aí, já tá de noite agora e amanhã eu já vou estar indo pra Miami, então é isso aí, agora eu vou dormir então, eu já já fiz as minhas malas e eu volto com vocês amanhã quando estiver no aeroporto, valeu! Pessoal, acabei de chegar aqui no aeroporto, então agora a gente já tá fazendo aqui um check-in, eu acho que chama isso, né, aí quando a gente chegar no avião eu volto com vocês. Pessoal, acabei de chegar aqui no avião, daí agora a gente tá decolando, aí eu vou passar algumas imagens agora de como é que foi o nosso voo, como é que ele vai ser, né, daí quando eu chegar em Miami eu volto com vocês. Tchau, tchau. Amém. Pessoal, aviso rápido, acabou que algumas horas depois disso aí eu cheguei em Miami, só que já estava à noite, então eu fui dormir e no dia seguinte eu já fui gravar assim que eu acordei, porque senão ia ficar muito pouco tempo e ia ficar muito bobo o vídeo, sabe, só eu indo e chegando em Miami, então tá aí algumas das coisas que eu fiz no dia seguinte. Pra começar, assim que a gente acordou, a gente foi jogar bola em um parque que tem campinho de futebol, porque eu tenho um irmãozinho pequeno que chama Heitor, ele gosta muito de futebol, ele adora jogar bola, então ele estava com muita vontade, ele pediu pro meu pai levar ele lá e foi eu, meu pai, meu avô e ele lá jogar bola, então tá aí, Heitor é aquele baixo que não lá tá vendo? É, aquele mesmo. E a gente foi lá jogar bola, é isso aí. Depois disso eu fiquei dando uma passadinha lá na loja da Apple no shopping de Miami, porque minha irmã de presente natal ganhou um iPad e como minha mãe comprou ele online e tinha que pegar na loja, esse era o último dia pra pegar, senão ela ia perder o iPad e ia mandar ele de novo lá pro estoque, acho que era isso. Daí eu tive que ir correndo lá no shopping, aí eu passei, vocês podem ver aí, eu dei um grilo maroto, um cachorro que tava na minha frente, é isso. Aí tem aí uma belíssima filmagem da loja, loja super bonita, né, ele iPhone 11 Pro, e tipo, a loja era muito bacana, tinha umas árvores dentro dela e tal, que nem vocês estão vendo aí, só que eu tinha que ir lá pegar o iPad da minha irmã, né. Só que, vocês me conhecem, né, eu fiquei explorando a loja inteira antes de ir lá pegar o iPad dela e por isso que eu demorei mais. Fui lá ver o que tinha no segundo andar e tipo, eu me surpreendi pra caramba, porque era muito legal. Lá tinha muita coisa e eu pude tipo, ver, eu já tinha visto imagens da internet e tal, só que eu pude ver pessoalmente o novo computador da Apple. E, caraca, ele é gigante, olha só isso, eu pensava que ele era tipo pequenininho, eu também pude ver aquele tão famoso display da Apple que o suporte dele custou 800 dólares, tá todo mundo falando. Mas aí eu peguei o iPad, né, e depois eu tive que passar uma, dar uma passadinha lá na loja da Adidas, porque eu tava precisando de um sapato, que eu tava sem sapato, que meu pé cresceu. Eu resolvi pegar um NMD, né, porque eu ainda não tinha, não tinha comprado nada, né, porque eu ganhei dinheiro de presente de Natal. Daí eu passei lá e escolhi um NMD bem maneiro da Adidas em colaboração com Star Wars. Daí depois que eu escolhi ele, eu pedi pro moço pra ver se tinha meu tamanho, aí tinha só um tamanho a mais, só que isso assim serviu. Depois disso, eu dei uma passada lá na loja da Tesla, que tipo, é uma coisa que eu amo demais, e foi muito bacana. Lá tinha um Model X, tipo, lindíssimo, branco, eu pude entrar dentro dele e tal. Depois eu fiz umas compras lá, e depois disso, eu cheguei em casa e... Olha, não sei o que é isso, eu achei uma bolinha. Se alguém souber o que é isso, fala aí nos comentários. Eu achei embaixo da minha esquivania uma bolinha brilhante, aí eu comecei a chutar ela, é mó doido. Parecia tipo uma bolinha de brinquedos, que era meio molen, não tenho nem ideia do que que era. Aí eu deixei lá, depois ela sumiu, não sei o que aconteceu, juro. Só que eu tenho um avô que ele gosta muito, assim, de carro esportivo e tal, e quando eu falei pra ele dar a Tesla, ele se interessou muito. Então, meio que à noite, como vocês estão vendo aí, a gente rodou lá no shopping de novo pra poder mostrar pra ele como é que era a loja. Meu avô já conhecia a Tesla, só que ele nunca tinha dirigido e nem chegado perto de um. Então, quando a gente chegou lá, ele procurou uma moça e agendou um test drive. Depois disso, eu vi uma camiseta bem legal da Tesla e uma caneca bem doida. Então, eu comprei as duas e quando eu tava indo lá pro nosso carro, eu vi um supercharger da Tesla, que é onde você carrega os carros enquanto você tá no shopping e tal. Então, eu fiquei que nem um bocó tirando foto, né? Beleza, né? Tô sorrindo. Aí, na hora que eu já tô apontando um carregador de carro pra uma pessoa. Depois disso, eu cheguei em casa, peguei as coisas que eu tinha comprado e tirei umas fotos pro Instagram bacanas. Tomei um café na minha nova caneca. E é isso aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem seu like. Se não gostaram, deixem seu dislike. Deixem seu comentário. E é isso aí. Muito obrigado. E eu espero ver vocês na próxima. Tchau.